Oi, 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 tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho por aí? Turma, hoje, o vídeo de hoje vai ser a diferença entre Calocita e Chorona e Agapona, beleza? Pode ser? Bora, vamos ver como vai ficar esse vídeo? É, bora ver, bora ver como vai ficar? Eu vou falar um pouquinho da diferença entre os dois, os dois são filhotes, mas vou falar a diferença no geral, tá? Tanto filhotes como a dica também e espero que vocês curtam e espero que vocês gostem, beleza? Então, ó, e aperta no like, já aperta no joinha, já... agora não vou deixar o vídeo mesmo, só não se esquece, é sobre isso, tá bom? Não vai durar dois segundos, por mês, 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 por mês Então, muito like, se inscreva no canal, que agora, às vezes a gente falha, mas a gente tá tentando postar rotina um dia sim, dois dias não, um dia sim, dois dias não, e assim a gente segue tentando, mas espero que vocês estejam curtindo só que não é briga não, tá? Espero que vocês estejam curtindo como que tá sendo o canal, que a gente tá passando várias informações novas agora e acredito que seja bem legal. Ai, meu Deus do céu, planta, bavendo, nossa, você não pode, não pode, e se revoltar de criança? Ela não bica de bicar, tá? Ela só abre o bico e chega perto dele, mas é meio filminho, então eu vou falar a diferença agora com vocês e... é... então, bora pro vídeo! Ah, e antes que eu me esqueça, olhem essa fofurinha e olhem aí embaixo na descrição do vídeo que vai ter o link do guia completo de calopsita, tá bom? e vocês também podem usar pra agapones também, beleza? Então tá aí na descrição do vídeo o guia completo pra vocês estarem lendo terem em suas mãos, entre aspas, porque é digitalizado é digital, né? E é um livro super bacana, que contém todas as informações necessárias que vocês procuram e precisam, beleza? Então, apertem aí embaixo e sucesso! Bom, então, hoje eu fiz alguns pontos, marquei aqui pra eu não esquecer o que falar, tá? Eu nunca faço isso, vai ser a primeira vez, então às vezes vocês vão ver eu lendo aqui pra eu não esquecer o que eu quero falar Se eu quiser saber alguma coisa, vocês ainda deixam embaixo nos comentários, beleza? Pode ser? Então, ó, vamos começar com a parte dos filhotes os filhotes de calopsita e de agapones a calopsita tem esse chorinho mas entre aspas chatinho que tem um pessoal que gosta mas tem um pessoal que tem empurecido por esse choro e que eles choram, choram bastante o choro ou é quando tá com fome ou é quando pegou o bicho da papa então esse aqui seria o bicho da papa por quê? porque ele acabou de comer então com fome não dá então assim, o desmame da calopsita é mais tardio a calopsita com dois meses começa a sair fora da papa começa a querer sair da papa e agapones com 50 dias não está fora isso é no geral, tá? isso é uma base tem agapones que sai mais cedo tem agapones que sai mais tarde tem calopsita que com três meses tá saindo da papinha tem calopsita que com 50 dias também tá saindo mas no geralzão a calopsita desmama um pouco mais tarde do agapones então o agapones é um pouquinho mais cedo porque ele sai da papa beleza? o agapones ele aceita mais o manejo então é melhor o manejo do agapones Sueli, como assim o manejo? peraí, fica aí rapidão rapidão hum, não quero o agapones ele te deixa manusear ele melhor então você pode pegar assim você pode pegar por cima você pode colocar ele dentro do seu bolso em uma blusa de frio que ele vai gostar ele curte essas ideias ele é meio doidinho ele é mais agitado ele é mais ativo certo? então o agapones ele é mais o manejo dele de manusear é melhor que o da calopsita a calopsita é um pouco mais medrosa a calopsita se você chegar meio com a mão aqui por cima assim, ela pode achar que é predador ô meu Deus ô meu Deus ela pode achar que é predador ela pode criar medos mais facilmente tá? então fica aí rapidão às vezes você chegar assim quem chega assim? o predador então a calopsita às vezes ela pode pegar um trauma pode pegar um certo medo da sua mão por conta de tá? samba da calopsita? não estou falando no geral não aconselho vocês pegarem a água por cima porque eles acham que é o predador beleza? a calopsita pode aprender algum som pode aprender fala pode aprender atubir, cantar eles tem maior facilidade o agapones pode aprender uma palavrinha ou outra algum som ou outro mas não é conhecido por essa tal habilidade a calopsita é mais facilmente se eles aprendem isso beleza? a calopsita após 12 meses você pode reproduzir com ela então a partir de um ano já é permitida a reprodução tá? então é bom você esperar isso um ano porque? às vezes o órgão se formou tudo ele certinho pode dar um peso pode encalar o ovo ali ela pode morrer com o ovo preso então antes de um ano não estimule ela botar não coloque linha nem nada que estimule a botar o agapone com 10 meses ele já pode criar o ideal também seria esperar um ano só que com 10 meses ele já criou o ideal é que a fêmea seja um pouquinho mais velha se você conseguir a fêmea com um ano e o máximo usar em inglês aí tá ok tá? tanto na calopsita como no agapone os mágicos eles podem até agalar mais cedo porque pro máximo não tem tanto risco né o máximo é só não vai pegar a ave não vai encher o ovo e tal mas a calopsita tem o risco do ovo preso tem o risco de ficar o ovo ali né? travado e o ovo pode até morrer por isso então não é recomendado o agapone é uma ave exótica tá? ele não é da nossa fauna e ele não é considerado uma ave doméstica então ele precisa da anilha a anilha no pé deixa eu tentar mostrar pra vocês esses dois aqui esses dois aqui ó tá vendo isso aqui ó é a anilha no pé da ave por quê? porque ela é uma ave exótica então o Ibama determina que a ave exótica precisa de anilha tá? o pessoal me pergunta o agapone precisa de anilha? sim o agapone precisa de anilha o agapone já é uma ave exótica então o Ibama determina que sua ave precisa de anilha então o agapone sim precisa de anilha a calopsita ela é uma ave doméstica ela é considerada doméstica então nem anilha ela precisa beleza? então se você tem uma ave uma calopsita que não tem anilha não se preocupe que tá tudo ok beleza? o agapone ele pede que vocês tem anilha pra mostrar que não vejo traço lá de fora e tal nos agapones possui mais mutações então tem uma diversidade imensa de cores então quanto mais cores você misturar mais cores nasce também então tem infinidade de cores tem muita, muita, mas muita cores mesmo calopsita não tem bastante? tem bastante também mas agapone tem muito mais as mutações mutações pra quem não sabe é as corações das ave tá? então nos agapones você consegue brincar muito mais nessa questão de cores tá? a calopsita tem também cores fascinantes lindas e exóticas mas os agapones possuem mais mutações a calopsita pra brinquedos eles gostam mais de balanço de redinha de barbante o agapones também gosta de barbante de toca de aquelas redes também eles adoram o agapones ele é mais brincalhão ele aceita mais facilmente os brinquedos e ele brinca mais a calopsita usa mais os brinquedos meio que pra dormir mas também brinca tá? é... tanto um como o outro adora que você pegue uma cordinha um barbante faça vários nós e comece a tirar eu falo que é o trabalho deles a profissão deles é tirar nós e isso fica afim sem chorar o vídeo vai ficar mais bonito se você ficar afim sem chorar te garanto senão o pessoal vai lá e vai brigar com você eu conheço o pessoal a pouco ó o pessoal me pergunta Suelen que ave você recomenda mais pra criança? dependendo da criança eu também recomendo ter ave se for muito, muito nova tá? mas se o seu filho já tiver uma noção básica tal eu recomendo primeiro o agapone suelen por quê? o agapone ele aceita melhor o manejo como eu já falei então normalmente criança meio que pega por cima meio que pega de diferentes formas e o agapone ele vai criar menos trauma a caloquita já é mais traumatizada então dependendo do jeito que você pegar se ela não gostar ela já vai pegar seu dedo já vai brigar seu dedo pronto ela tá de mal pronto tá bom o agapone ele é mais sociável nessa parte então pra criança eu aconselho mais toda a forma beleza? é você mesmo você 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 na hora da criação tanto um como o outro pode chegar a botar até uns seis ovos já havia até oito ovos porém é mais difícil então tanto um como o outro botam de três a seis ovinhos podem chocar até oito tá? o tempo de ecodir do ovo pra nascer os piratinhos do agapone é de vinte e três dias e da caloquita é dezoito dias no... quando eles estão no ninho eles estão criando que a família já chocou já tá... ou melhor já botou já tá chocando eles fazem revezamento normalmente ai 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 ele tá chocando no meu ouvido normalmente fica um no ninho depois revezam não come e tal depois volta pro ninho e vão se revezando normalmente os machos ficam mais à noite já se terma durante o dia mas não tem regra não tem muito regra tá? mas normalmente é isso que acontece é assim depois que eles galam muita gente se pergunta Suelen acabei de ir no casal galando o março tava subindo na fêmea e agora? em quantos dias vai começar a botar? normalmente depois que eles galam de sete a dez dias começa a postura começa a fêmea começa a botar os ovinhos a alimentação das duas aves é igual tá? então aqui eu forneço esses alimentos que eu tô colocando aí pra vocês verem então aqui eu alimento com a linha da reina das aves forneço tanto a mistura de sementes como a ração estudada e a farinhada a farinhada depois que eles saem do período de filhote eu recomendo vocês fornecerem de duas a três anos a dia não deixar os sete dias da semana tá? então vocês vão intercalando pra não deixar todos todos os dias como ela tem probiólicos vitaminas nutrientes e lá 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 então pode ser que seja muito forte e acaba não fazendo tão bem então eu recomendo três vezes ao dia e já tá ótimo três vezes ao dia não três vezes na semana aí já tá ótimo beleza? o pessoal me pergunta da linha da vitrine né? aqui a gente super recomenda a linha da vitrine a linha completa que são excelentes tá no mercado a anos e toda a linha a gente tem aqui também a gente usa e recomenda porém indico que vocês usem porém com administração do seu médico veterinário beleza? o veterinário que cuida da sua vida Sueli qual que é o tempo de vida máximo de uma calopsita e de um agapone? ó eu não conheço as pessoas que eu vou falar mas que eu já vi tá? que eu já vi na internet o tempo máximo de vida de uma calopsita eu já cheguei a ver uma de 26 anos e o agapone eu já cheguei a ver um de 23 anos beleza? é o tempo médio de vida dele? não não é o tempo médio de vida dele esse foi o máximo que eu vi o tempo médio de vida dele chega nos 16 a 18 anos ok? Sueli mas se eu colocar meu casal pra criar eu vou poder ficar pegando? eles vão ficar manso comigo ainda? então o agapone se você tem um casal super manso normalmente quando eles estão criando a fêmea fica uma muda mas não que isso tá? eles viram um terrorista mas a fêmea fica meio que insuportável você coloca a mão na dela ela pura pra te atacar então pra você trocar a água dela pra você trocar a comida é um sacrifício porque? porque o hormônio sobe então eles ficam muito atentadas mas eu não falo é muito mesmo pô a calopsita também fica atentada mas ela não é de avançar territorializar e territorial nossa ficou linda essa frase então a calopsita é mais tranquila porém ela ataca também tem fêmeas que deixa pegar o filhote deixa ficar por lá mas a maioria também ataca tá? nos agapornos não eles chegam a avançar eles ficam bravos real a calopsita é super protetora também vai defender o ninho vai defender o filhote mas não é de chegar e ir lá avançar atacar você se ela for a mansa isso eu tô falando quando as árvores são mansa tá gente? você sabe que quando ela garista ela respeita você vai manusear o ninho ela meio que vai sair ok você vai mexer e ela vai aceitar agora quando são manxos é mais complicadinho bom acho que é isso e pô você fez o vídeo inteiro comigo hein meu Deus do céu espero que o áudio tenha ficado bom e que vocês consigam ter meu vídeo por favor né ficou um pouquinho grandinho passou dos 3 minutos acredito mas vai ficar bem legal se vocês conseguirem me escutar beleza? então espero que vocês tenham curtido gostado deixado aquele like não se esqueça de se esperar no canal manda esse vídeo para os amigos também compartilha o meu grupo fala para mim se você está tendo sempre novidades aqui no canal beleza? então foi isso tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau